Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio Elimine Invasores, beleza? Você precisa eliminar dois invasores pra você completar esse desafio e pra você eliminar esses invasores eles ficam nos nomes roxos, tá? Então no caso, Parque Agradável tá com o nome roxo pra mim, Chaminés e Vida Varejo, beleza? Na sua partida vai tá diferente, tá? Então no caso pode tá o nome roxo em Lago da Preguiça, Pantano Gloop e Alameda. No meu caso, como que ele veio aqui na Chaminés Chamuscantes, eu vou cair lá e vou fazer uma técnica, né? A técnica que eu vou fazer pra destruir esses invasores e eliminar é muito mais fácil. O que você vai fazer? Se tiver roxo na Chaminés Chamuscantes, você vai cair direto, ó, tá vendo? Já tem um invasor ali voando. Você já vai cair direto na Chaminés, ó. Tem mais dois, eles são três por cada local, tá? Então no caso você já cai direto na Chaminé, desce lá embaixo, pega uma arma e depois de você pegar uma arma, vocês vão ver o que eu vou fazer, beleza? Chaminés, calma aí. Peraí, deixa eu descer aqui rapidinho. Ok, ok. Ó, peguei uma arma aqui. Agora eu vou voltar pra lá, pra cima. Agora eu vou encontrar um invasor que esteja aqui embaixo, mano. Peraí, deixa eu fazer ali de novo, calma aí. Esse invasor tem que dar uma descidinha, velho. Desce aí, amiguinho. Fazendo favor, mim. Ó, agora sim, ó. Ah, calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando. Tá aqui, amigão. Vem aqui, meu parceiro. Ó o cara, mano. O crescimento parou. Aí você vem aqui e começa a dar dano no invasor, tá vendo? Você tem que eliminar ele, ó. No caso eu eliminei, ó, atordoado invasor. Beleza? E pra você fazer esse desafio, se você estiver lá embaixo, se você não estiver na Chaminés, o que que você vai fazer? Lá do chão, você vai atirar. Aqui, ó. Você vai atirar nessa parte aqui, beleza? Que o invasor, ele fica aqui. No caso, se ele estiver voando, você atira nessa parte. E quando a nave cair, ele vai sair da nave, vai ficar no chão e vai começar a atirar em você. Daí você mata ele, beleza? Muito simples, tem que matar dois, completo desafio. Peço pra que você use o código GabrielGF na loja do Fortnite como uma forma de agradecimento. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. E esse foi o vídeo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! E até o próximo vídeo.